Então vamos lá, vamos pra primeira questão da Sesgra Rio, uma questão que fala sobre chave primária. Se você não lembra dos conceitos, você tem que assistir a teoria pra resolver junto comigo aqui, tá bom? A figura abaixo, que é essa figura que tá do lado aí, exibe uma tabela pertencente a um banco de dados relacional e essa tabela é composta por cinco linhas, ou cinco linhas não, cinco colunas, né? A, B, C e D, todas contendo cadeias de caracteres. Os campos em branco contém valor nulo. Então se você olhar ali, você já tem alguns campos com valor nulo, ó, esse aqui que eu coloquei em amarelo tá nulo, e esse aqui também tá nulo. Tomando por base, apenas valores presentes na tabela, qual conjunto de colunas é uma chave primária válida? Você tem que lembrar daquelas características da chave primária, né? A chave primária, a PK, Primary Key, ela não pode ter valor nulo. Então não pode ter valor nulo, valor nulo. Então se você já sabe que não pode ter valor nulo, os lugares que estão nulos ali, você já pode descartar. Então não pode ter valor nulo. E a outra exigência é qual? Não pode ter valor duplicado. Não pode ter valor duplicado. Então a gente vai ter que analisar esses dois fatores de acordo com os itens, tá? É muito comum as questões da César Grand Rio trazer itens, e eu sempre falo pros alunos da área de TI que é importante analisar os itens. Vai analisando os itens e vai descartando. Então como não pode ter valor nulo, a coluna A não pode. Então aqui já tá descartado. A coluna A não pode ser chave primária. Porque lá tá valor em branco, valor nulo, e não pode. Então não pode. Aí você olha, professor, e o A e o B? O A e o B também não pode. Porque se o A tem valor nulo, eu não posso fazer uma chave primária, uma super chave envolvendo os dois, tendo um valor nulo. Então não pode. Aí você fala, ah, então professor, a letra D também não pode. Então as opções que tem a letra D eu posso cortar? Exatamente, ó. A coluna D não pode ter chave primária. Então aqui eu corto ela aqui, ó. Só vou ficar com dois itens. Vamos analisar o item C. Que é o agrupamento de duas colunas, da C e E. Professor, eu posso ter chave primária com duas colunas ou mais sim? A gente aprendeu que nós temos chave primária composta, super chave. E aí, claro, aqui está espaçada entre as colunas, mas não tem problema. Vamos lá, C e E. Vamos fazer a composição de C e E. E aí eu vou pegar aqui uma outra cor diferente no meu pincel aqui para a gente testar. Vamos lá. C e E. Então, C e E seriam esses dois aqui, ó. 1, X, 77P. 2, X, 88P. Vamos analisar os outros que tem 2X, ó. Esse aqui tem 2X também, ó. E aqui não repetiu. Então não tem problema. Aqui tem 2X também, ó. E aqui não repetiu ainda, ó. Se você olhar lá, ó. O 66P do 22Q e 88P não repetiu. Então aqui está tranquilo. Agora, olha essa aqui, gente. Eu vou até mudar de cor para você ver, ó. Ó, 2X aqui de novo. Eu estou conferindo os 2X, ó. 2X, se você olhar, ó. Lá está 88P e aqui está 88P também, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma duplicação. Ó, vou botar em vermelho, ó. Esse valor e esse valor é a mesma coisa desse valor e desse valor. Então a gente já sabe que a letra C está descartada. A resposta da questão é a letra D, B, E e C. Mas vamos conferir. Questão didática, vamos conferir. E sempre é legal a gente fazer as questões da banca, gente. Por isso, porque quando a gente pegar uma questão parecida com essa, a gente vai saber já analisar da maneira que a banca quer. Então, ó, B, C e E. Se você olhar, ó, B... Eu vou botar, ó. B, C e E. Ó. Se você olhar, A, 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 A. Vamos olhar os A, A todos, ó. Você vai ver que não repete, ó. Esses dois se repetem, mas o último não repete, ó. A, ó. A, 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 2X já está diferente, ó. A, beleza. O A a gente já conferiu. Vamos conferir o B já com outra cor de pincel aqui. O B, ó, B, 2X e 88P. Vamos ver BB. BB nem tem outro, então nem se repete. Vou pegar outra cor aqui para a gente analisar. C, se você olhar C, 3X, 55P, ó. C, 2X, 88P. Já não tem nada a ver. Está vendo? Vamos para a letra D, ó. Letra D, 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 2X, 22Q. Aí eu olho o outro D, ó. D, D, 5X já está tudo errado. Já está tudo errado, está tudo diferente. Então, não é. E o último que sobrou, ó. É, E, 1X e 22Q. Então, a nossa resposta é a letra D. Olá, aluno. Tudo bem com você? Espero que você tenha gostado da nossa questão de TI resolvida nos mínimos detalhes. Agora eu quero te dar um recado especial. Ainda tem tempo para a prova. Ainda dá tempo de fazer um curso comigo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link do curso completo com teoria e exercícios. Aí você escolhe aquilo que você achar que é mais relevante para a sua prova, ou você escolhe o gabaritando TI. Esse sim eu recomendo para você, porque ele é um curso mais rápido, ele vai ter teoria ali dentro das questões, mas a resolução de questões é prioridade. Então, os dois links vão estar na descrição do vídeo. Ó, galera, toma muito cuidado. A prova de TI não vai vir simples. Então, tem que estudar baseado na banca e baseado no concurso para não perder tempo. Então, dá uma conferida no link e você vai ver que o valor está bem em conta. Clica no link abaixo, vai!